Vinícius! Divacão! Isso não é uma corrida! Pulo de costas e batida! Pulo, batida e corrida! Pulo, batida e corrida? Não pode fazer isso! Esperem aqui, pessoal. Só vou entrar e deixar meu material da escola. Oi, mamãe! Eu já cheguei! Ricky, tenho uma surpresa pra você. Lembra do seu primo Dasher? Eu lembro? Eu conheci ele agora e é o meu preferido. Tudo bem você não se lembrar. Você ainda usava rodinhas laterais da última vez que eu te vi. Legal. Oi. O Dasher veio passar o dia. Vocês podiam fazer alguma coisa juntos. Sei lá. Tudo bem, eu acho. Você podia mostrar a pista de corrida? Ah, você corre! Ah, sim! Eu corro mesmo! Então, você é primo do Ricky? Sou! Dasher é o seu nome de verdade. Porque é incrível! É mais um apelido. Com licença, crianças. São muitos trabalhos pra corrigir. Puxa vida! Voltei já aqui! Eu pego! Aqui está, senhora. Puxa vida! Muito obrigada, querido. Você quer ser meu primo também? Ué, Dasher! Dasher! Então, essa é sua pista, né? Gostei. Tudo bem, seu experimentar? Acelerar e arrasar! Vrum! Vai, Ricky! Vai, Ricky! Vai, Ricky! Ei, você é bem rápido, primo. Eu tô bem. E aí, Dasher! Ah, eu tô aqui. Eu só tive um... Eu bati numa pedra ou em alguma coisa. E também tinha uma poca... O seu primo é maneiro! Ele é bem rápido! Ele é incrível! Boa corrida, Ricky! É, eu teria me saído melhor. Mas teve, teve, teve uma rajada de vento. Vocês querem ver uma manobra legal? Legal! Ai, eu vou tirar uma foto. É fácil depois que você pega o jeito. Como você faz isso? O quanto você corre? Você pode fazer de novo! Ei, gente! Que tal essa aqui? O que que vocês acharam? Foi, 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 foi bem legal, né? Isso aí doeu? Não! Vocês querem ver de novo? Ei, isso foi legal, Ricky. Mas, sabe, você podia fazer isso depois. Depois que vocês me mostrarem a cidade. Você tá bem, Ricky? Eu tô ótima. Vamos um daqui. Certinho, pizzas. Então, são só vocês e eu. Olá, Blip! Oi, Ricky. É pra mim alguma dessas pizzas? Cuidado! Você tá fazendo ventar! Ah! Oh, deixa comigo! Eu pego! Eu pego! Eu pego! Ah, ah, eu pego! Desculpa, Blip. Não era pra acontecer isso. Tá tudo bem, cara da pizza? Eu tô bem. Vou recolher isso e ver qual ainda tá boa pra comer. Ah, tem mussarela e tem dialite. Vou pegar as de pepperoni e colocar essas dialite no lixo. Legal! Te vejo na reta de chegada, cara da pizza. É, ah, te vejo na, ah, na pista de corrida, Blip da Pizza. Foi legal, Ricky. O que isso significa? Quer dizer que você não entendeu também? Ei, Ricky, pulo e batida? Ele não fez o pulo e a batida. Não dá pra recusar um pulo e uma batida. É um pulo e uma batida. Tem certeza que tá tudo bem, Ricky? Você tá meio estranho. Eu só tô fazendo o que o Dasher tá fazendo. Por quê? Quer dizer, o Dasher é bem maneiro e tal, mas... Eu tô bem... Olha isso, Dasher! Eu sou muito boa em motobol! Uau! Hã? Vocês podem parar de olhar agora. Eu pego, Tut! Boa, Desher! Não esquenta o motor, priminha! Obrigada, Desher! Rick, eu acho que o seu primo tá preso lá. Desher, o que houve? Eu não tô conseguindo descer. E acabo de descobrir que eu tenho um pouco de medo de altura. Deixa comigo! É mesmo? Como? Você vai ver! Ah! Ah! É muito difícil! E aí, gente? Alguma ideia? Sim! DJ, derrube o prédio! Sério? Você não pode fazer isso. Oh! Ricky, você precisa resgatar ele. Eu tentei, mas tá muito difícil. Você não tava tentando resgatar o Dasher. Você tava tentando ser como ele. Seja você mesmo. É verdade! Mas como é que eu faria isso? Velocidade! Piler, prazer! Colocar visor! Preparar! É isso aí! Hora de arrasar! Hora de arrasar! Gancho fixante! Vai! Eu tô indo, Dasher! Vroom! Você consegue! Ah! Que bom ver você, primo! Eu vou descer você daqui! Tá bom? Ah! Tem certeza de que sabe como? É claro! Eu vivo fazendo isso! Acho que você é meu primo preferido, Ricky! Mato amigos, vamos! DJ! Hora da pirâmide! Hora da pirâmide! Aí, Ricky! Ricky, você tem que me ensinar a fazer isso! Foi demais! Eu tenho certeza que só o Ricky sabe fazer isso! Hora da pirâmide! Foi, Ricky! Você é mais rápido do que eu pensei! Vamos lá, Mato amigos! Vocês não sabem participar de uma corrida? É uma batida e corrida! Ele bateu e correu? Não pode fazer isso! Ah! Há muito tempo, as ruas ainda não tinham asfalto. Oh, não! Naquela época, éramos fortes, resistentes! A gente andava na terra e nas pedras. Mas isso era bem difícil! A gente ficava com bolhos nos pneus. Então, asfaltamos as estradas. Bem mais fácil! Agora, eu não mostro isso pra muitas motos. Mas vocês... São uns garotos legais, né? É, claro! Acho que esse é o meu bem mais precioso. Prepare-se para uma surpresa. Espera! Legal, eu tô pronto. Deleitem os seus olhos curiosos. Isso! Um bagageiro? Ah, eu tava tudo preparado pra uma surpresa. Mas ela não veio. Esse não é um bagageiro comum. Aqui, ó. Aperta aqui. Uau! 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 O que é isso, Maxwell? Esse acessório foi feito sob medida para ninguém menos que... Rufem os tambores, o lendário de Wilford. O lendário de Wilford? Ah, não brinca. Ele é demais. Estou fingindo estar impressionado. De todas as motos, o lendário de Wilford é o mais maneiro. Vocês quatro não sabem quem é o lendário de Wilford, não é? Não. Não mesmo. Nunca ouvi falar. Nadinha. Bom, venham aqui, que eu vou contar. O lendário de Wilford foi o maior herói que Wilford já teve. Uau! Sempre que alguém precisava, o lendário aparecia de repente pra ajudar. Depois de fazer a sua boa ação, o lendário desaparecia como uma moto fantasma. Então ninguém nunca descobriu quem o lendário de Wilford era? Não. O lendário deixou isso na frente da minha garagem um dia e nunca mais foi visto. Eu tentei solucionar o mistério por anos, mas acho que nunca iremos saber. Só se a gente desvendar esse mistério. Vamos lá, depressa! A gente já desvendou? Não. Eu só tava pensando. Como é que a gente vai solucionar o mistério? Espera. Maxwell, você disse que esse negócio só servia no lendário de Wilford, certo? Isso mesmo. Vamos testar de moto em moto pra encontrar um pó em caixa. E o lendário de Wilford é em quem servir. Adorei a ideia! Legal. Então quem quer que seja o lendário, ele deve ser bem rápido. Espera um pouco. E que tal o guarda-bunker? Ele é rápido. Ah, é? Pode ser ele. Ei! Guarda-bunker! Guarda-bunker! Espera! Devagar. Por que essa pressa toda? Você já viu isso antes? Hã? Eu deveria ter visto? Tá tudo bem, guarda-bunker. A gente sabe o seu segredo. O meu segredo? Vamos experimentar isto em você. Oh, pare! O que é isso? Que segredo? Ah, em nome da boa lei. Você não precisa se esconder mais, guarda-bunker. Ou eu deveria te chamar de... Lendário de Wilford. Oh, eu? O lendário? Aquela moto mascarada que ficava correndo na cidade? Ah, não. Eu não corro nunca. A não ser que esteja atrás de alguém pra mandar parar de correr. Ele tem razão. Desculpe, guarda-bunker. A gente precisa continuar procurando. Bom, o que quer que façam, vão devagar. Respeitem o limite de velocidade. O lendário de Wilford é forte também. E quem é mais forte do que o seu Rumbler? O meu pai? Será que ele pode ser o lendário? DJ! O que está fazendo? Ei, calma, não se mexa. Estou tentando consertar este bueiro. Alguém pode ficar preso aqui. Tentando consertar um bueiro? Ou tentando esconder o seu segredo? Pai, pode me contar. Você é o lendário de Wilford, né? Ele? O lendário de Wilford? Ah, mas até parece. Por que eu não poderia ser o lendário? Eu sou um triciclo até que forte. Mas você tem uma roda a mais, não tem? O lendário de Wilford é uma moto. E você é um triciclo. Uou! Ah, é. Ela tem razão aí. E também tem o fato que eu sou bem devagar. Em termos de velocidade. E esse negócio nunca serviria nele. Hum, o que vocês acham que isso faz? Uh, eu aposto que é uma buzina. Hum, uma buzina? O lendário de Wilford deve ter uma coisa mais interessante do que uma buzina. Uou! É, é uma buzina. Eu disse que alguém podia ficar preso. Radical! Ei! O lendário de Wilford tem que andar na estrada de terra, certo? O seu Rupler anda fora do asfalto. Talvez seja ele. O meu pai. Oh! O que tenho eu? Haha, você sabe. Oh! Oh, sei o quê. Ah, a gente sabe que você sabe que a gente sabe, pai. Oh! Eu acho que eu não sei o que vocês sabem. Ou você quer que a gente ache que não sabe. Ah, peraí. O que a gente sabe? Seu Rupler, você é o lendário de Wilford? Hum, eu? Não mesmo. Mas eu encontrei o lendário uma vez. É, ele me ajudou a entregar a correspondência numa tempestade. Depois desapareceu como um floco de neve ao vento. Eu nem consegui agradecer. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Não é só uma buzina. Eu sabia. De quem a gente está esquecendo? Tem que ter alguém que a gente não está lembrando. Haha, talvez seja eu. Haha, não é você, Lupe. Mas com certeza a gente está esquecendo de alguém. Uou! Hã? Pra onde o Rick foi? Rick! Rick, cadê você? Ah, gente. Eu estou aqui em cima. Haha. Oi, Rick. Bleep? Como você foi parar aí? Ah, do jeito de sempre. Então isso acontece muito com você. E o que não acontece muito comigo? Rick, chegamos! Chegamos! Rick! Você está bem? O que aconteceu? O bagageiro do lendário me fez parar aqui em cima da árvore. Eu não estava esperando essa resposta. Eu já estava aqui. Acontece sempre. Ah, a gente sabe. Ah, então este é o bagageiro do lendário de Wilford, né? A gente experimentou em todas as motos da cidade para descobrir quem é o lendário de Wilford. Todas as motos na cidade, é? Acho que nem todas. O lendário de Wilford pode estar bem... Hank, você pode me ajudar a montar a rampa de resgate? Bom, quer dizer... Esqueçam o que eu disse antes. Parece que o lendário de Wilford continua sendo um mistério para sempre. Agora! Já estou indo. Vocês ouviram isso, gente? Eu acho que o lendário de Wilford é o meu pai! Uou! Nossa, isso vai ser demais! Ver o meu pai, o lendário de Wilford, em ação! Não está dando certo! Tem certeza que é ele? Porque eu achei que o lendário iria ser mais lendário. Ele deve estar fingindo para a gente não descobrir que é ele! Ah! Agora melhorou. Oh-oh! Isso acontece às vezes. Acho que você vai cair. Socorro! Mãe? Que... Incrível! Demais! Demais! Uau! Preciso arrumar um desses! Mãe! Eu não acredito! Pena que você nunca pensou em experimentar o bagageiro em mim, ah? É que eu... nunca... Você é minha mãe E ela é muito mais também Agora eu sei disso, né? Eu achei que o Maxwell tinha guardado o meu bagageiro Que tal a gente devolver pra ele? Acho que nunca vamos saber